Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark. Galera, estamos eu meu personagem e hoje vamos dar continuidade na nossa série, como eu havia prometido, a nossa série Terra de Dragões. Galera, isso mesmo, vamos dar continuidade na nossa série. Eu já fiz a casa, já deixei os bichos domados aqui, tudo certinho, pra dar continuidade. Fechei aqui de Vermouth já, pra não ficar aquela situação, ah, vamos farmar, vamos craftar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, até chegar nesse nível galera, então eu preferi já estar fazendo em off, tá? Deixa eu já distribuir os pontos aqui de engrame, cara. Acho que eu vou colocar mais dano, dano de combate, que eu acho que fica mais fácil, vamos lá. Então galera, nós vamos dar continuidade. Essa série vai ser toda segunda-feira, a partir das 18 horas. Então já sabe, mete o dedo no like, apoia a série e ativa os sininhos pra não perder nenhuma notificação, galera. Vamos lá, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Nessa série nós vamos farmar, craftar, domar bichos, vamos... Que isso, cara? Ué, achei um corpo aqui. É, olha o do Fernando, cara, olha o corpo do Fernando aqui, cara. Olha lá, o que que tem aqui dentro, vamos ver. Ah, tem cogumelo, vamos pegar o cogumelo, tem óleo e tem a roupa, cara. Olha só, cara, tem roupa. Como assim, mano? Vou pegar a roupa dele, cara, não tô nem vendo. Tá aqui? Oxe. É que é o seguinte, galera, esse daqui é o servidor que eu já utilizei pra tá jogando e aqui é o local onde eu fiz a outra base. Aí eu destruí tudo, foi um trabalho meio sacrificando destruir tudo pra mim que tava fazendo a base nesse local, tá? Então eu resolvi tá fazendo tudo aqui pra gente dar continuidade na série. Agora eu vou colocar a roupa, cara, já que eu tenho a roupa, vamos utilizar a roupa. Olha que bonitinho que eu fiquei, cara, vamos ver. Olha que bonitinho que eu fiquei. Eita lasqueira, hein? Ó. Aí sim, hein, fiquei gatão, hein, mano? Aí, ó. Então tamo junto aí. Vamos lá, vamos dar um rolezinho com o nosso bicho aqui? Deixa eu ver se mata o Fernando, vamos ver. Vamos ver se mata aqui. Eu acho que não mata, né, mano? Matou. Matou, galera, matamos. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Eu tava pegando o metal pra gente tá dando uma agilizada aqui na parte de metal. Eu já tô com esses camelossauros aqui, né? No caso, o Megalotops. Mas eu já vou te chamar, ah lá, camelossauro, né? No caso, na tradução nossa. E eu tô pegando um pouco de metal, galera, aqui. Nesse rio aqui tem bastante metal. Só que tem aqueles jacaré rápido, né? Aqueles crocodilos rápidos aqui no rio. E eu tô com medo de bater de frente com eles, cara. Então eu tô pegando metal, colocando pra queimar ali rapidinho. Que a gente vai fazer ali o nosso sistema ali da base ali. Vamos tá usando pra fazer as nossas lanças. Algumas coisas que a gente utiliza pra... Pra metal, né, galera? Vamos lá, vou colocar de volta. E hoje, eu tô precisando de um bicho voador. Não um bicho voador já logo bom de cara. Mas sim um bicho voador razoável. Que no caso seria a mariposa. Então a gente vai atrás de uma mariposa hoje, né? Pra tentar domar essa mariposa. E vamos ver se a gente consegue domar, cara. Porque o negócio tá meio complicado. Deixa eu colocar o metal pra tá queimando, tá? Vou colocar o metal pra tá queimando. Vamos abaixar aqui. E essa série Terra de Dragões nós vamos dar continuidade, galera. Vamos sim, vamos continuar até o... Deixa eu colocar o metal na outra aqui. Vou colocar o metal nessa outra aqui. Boa. Vou colocar ali, galera. Depois a gente vê o que a gente faz. Esse segundo baú aqui eu vou colocar o resto das coisas aqui. Cogumelo, as coisas. Beleza, tá ali. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tá vendo aqui. Vou dar um pequeno corte no vídeo rapidinho. E já volto. Bom, galera. Voltei aqui. Eu dei um corte. Nossa, mano. Mano, justo na hora da gravação tudo pode acontecer, né? Eu dou vontade de ir no banheiro rapidinho. E eu tive que ir, cara. Senão tá ligado, né? Ia sair uma tremenda cagada aqui. Ai, meu Deus do céu. Mano, vamos dar uma volta com o nosso bicho aqui. Deixa eu aumentar o dano de combate dele. Porque eu não sei o que eu posso enfrentar aqui. Vou aumentar um pouquinho a vida. Nossa, olha. Caiu pra caramba, hein, cara. Deixa eu aumentar a estamina. O oxigênio não precisa. Vou aumentar mais um pouco o peso. E agora o resto tudo o dano de combate, galera. Por quê? Eu tô aumentando o dano de combate. Porque eu quero levar ele junto comigo. Pra mim não ter dor de cabeça, tá ligado? Na hora de enfrentar os bichos aqui fora. Deixa eu ver. Agora tem disponível pra mim, né? Ponto disponível pra mim. Deixa eu ver. Vou aumentar um pouquinho mais a minha vida. Estamina, dano de combate, velocidade, habilidade de fabricação. E também a nossa parte lá do torpor lá pra não desmaiar tão rápido no deserto, cara. Porque tá ligado, né? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou tentar matar algum bicho aqui. Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver quantos de dano tá dando. Ô, dois mil, cara. Tamo bom. Tamo bom de dano. Deixa eu pegar aqui. Eu vou precisar pegar couro, carne, essas coisas, entendeu? Eu sei que esse bicho aqui não vai dropar couro, mas vai dropar, né? Quitina. Então a gente tá precisando de quitina também. Só que agora eu vou tentar enfrentar esse bicho aqui, cara. Vamos ver. Eita! É forte esse aqui, hein? Lega 85. Ó, vou pegar couro. Por quê? A gente vai precisar de couro pra tá fazendo a boleadeira. Vamos lá pra dentro lá, cara. Vamos lá pra dentro. Tem a nossa amiga girafa ali. Eu vou pegar a boleadeira e vou fazer os estilings. Eu vou ver se eu consigo já fazer a flecha do narcótico, apesar que eu não tenho carne estragada, nada, cara. Deixa eu fechar ali, porque eu não quero que nenhum bicho acabe nos matando, né? Entrando aqui dentro e matando a gente. Vamos lá, vou. Deixa eu ver a boleadeira. Eu acho que eu já liberei a boleadeira. Deixa eu ver aqui. Boleadeira, boleadeira. O que eu preciso pra fazer a boleadeira? Cara, não tá aparecendo, cara. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo, cara? Não tá aparecendo... Vamos pegar. Eu acho que precisa de madeira. Pedra, eu acho. Vamos pegar aqui, então. Era pra aparecer o que tá faltando lá, cara. Não tá aparecendo. Eu ou eu não vi. Ah, mas beleza. Vamos lá. Vamos. Vamos pegar aqui as coisas. Madeira. Boa. Pronto. Deixa eu ver o que que a gente consegue fazer. Opa. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui agora. Fabricação, cara. Não aparece o que que falta, velho. Tá de brincadeira comigo? O que que aconteceu aqui com os engramos, cara? Olha lá. Eu coloco em cima, galera. Não tá aparecendo. O que que falta, mano? Olha lá. Eu tô em cima do fabricação, cara. Ah, tá. Vamos deixar assim. Estruturas. O louco de... Ah, tá. Alterar o nome dos itens. Beleza. Agora aparece. Olha, galera. Aqui, ó. Mudei aqui, ó. Se você deixar assim, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, se você deixar assim, exibir sem ser pasta e exibir os nomes, vai aparecer todos os itens que você tem liberado aqui, que fica na parte antiga do mapa. Desculpa aí, galera. Eu tava meio perdido aqui. Eu mesmo que alterei. Vamos pegar fibra, então. Vamos fazer algumas boleadeiras e vamos partir pro mapa aí. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Eu preciso pegar seda também, galera. Pra gente tá fazendo a nossa... Deixa eu ver aqui. Ó, pra gente fazer isso aqui, ó. Precisa de seda. 10 seda. Então a gente vai ter que ir atrás de seda. Pra tá fazendo. Deixa eu ver quantos itens. Dá pra mim fazer 5. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o porrete, cara. Fiz o porrete também. Boomerang? Fazer 5 boomerang também. Vamos lá. Fiz o porrete, cara? Fiz. O porrete já tá no jeito ali já também. Por que que eu fiz o porrete? Que qualquer coisa a gente começa a... A bater neles, cara. Deixa eu colocar o boomerang aqui. Ver como é que funciona o boomerang. Vou colocar no lugar da picareta aqui a bolhadeira. Ah, vamos ver. Porretinho eu vou colocar no lugar do machado. Vamos lá. Ó, tamo aqui com o nosso porrete. Tamo aqui com a bolhadeira. E tamo aqui com... Ó, aí sim ele volta, cara. Isso é bom. Vamos lá. Deixa eu ver. Não tá aparecendo mira, cara. Cadê a mira, mano? Olha só que beleza, cara. Eu tô... Eu tô... Sei lá, cara. Cada vez que eu mexo nesse... Nesse game aqui, mais coisas aparecem. Bom, vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta com o nosso amigo aqui. Vou aumentar o dano de combate dele também, cara. Porque eu vou meter dano de combate nele. Vou deixar ele parrudão. Velocidade também é bom. Pra ele andar um pouco mais rápido. Ah, no caso é eu, cara, que tá aí. Desculpa. Vamos lá. Deixa eu colocar, então. Vou colocar mais vida em mim. Beleza. Agora vamos no bicho. Pronto. Eu vou colocar dano de combate adoidado aqui nesse bicho. Vou colocar um de velocidade aqui. Boa. Vou ficar um pouco mais rápido. Show de bola. Vamos ver se a gente consegue achar algum dino aí por aí. Alguma... Alguma amiguinha nossa aí que a gente tá. Não, 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 não. O que aconteceu, cara? Ah, saiu. Beleza. Não abriu. Boa. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha alguma mariposa por aí. Porque eu tô querendo pegar uma mariposa. O problema é que eu não tenho a cela desbloqueada ainda. Eu vou ter que desbloquear a cela, tudo. E eu tô com coisa... Não fiz estilingue. Isso é magnífico. Eu não fiz estilingue. Vamos ver se o estilingue tem aqui. Eu sei que eu tenho estilingue aqui. Agora, aonde? Ah, tá aqui. O que falta? Falta fibra, cara. Eu vou pegar a fibra aqui e a gente já vai fazer alguns estilings. Já vou fazer alguns... O que é isso, cara? Espero que eu não ache nenhum golem por aqui, né? Imagina. Fazer esses estilingues aqui. Vamos lá. Agora, estamos equipados pra fazer o que a gente precisa. Ah, eu não vou conseguir domar um bicho até aquele nem a pau. Nem que eu queira, né? Vamos lá. Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais o dano de combate da nossa criança aqui, cara. Ou vou aumentar um pouquinho mais a vida? Vou aumentar mais o dano de combate, cara. Eu quero deixar ele bem parrudão. Pra depois ele ajudar a gente. Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu tô aqui de boa. De repente aparece um rex pra atacar, tá ligado? Então eu quero que ele aguente lutar contra o rex. Só que o problema agora é a gente achar, cara. Eu preciso achar seda, velho. Ah, seda tem aqui, galera. Seda tem aqui. Opa, tem seda aqui. Eu tenho certeza. Olha lá. Não falei que tinha seda? Por quê? Eu preciso fazer aquelas cabaninhas pequenas. Tem 10 seda. Cadê você? Fica aí, cara. Pelo amor de Deus. Não vai querer fazer coisa, não. Essas flores aqui, galera, elas contêm seda lá. Tem, ó, 10 de seda. Eu não sei se o Camelossauros pega seda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Porque normalmente eu sempre pego na mão. Eu tenho medo de ficar. Vamos ver se ele pega seda. Não, ele pegou semente... Semente X. Vamos voltar aqui. Pegou seda? Não, cara. Não pega a seda. Então tem que ser na mão mesmo. É, não peguei nenhuma seda. Vocês podem ver, nada de seda. Então vamos pegar na mão, porque a seda eu vou precisar. Com 10 sedas. E aí, beleza, girafa? Tudo certo contigo? Como é que você está? Eu estou pegando só seda, tá, cara? Só seda, não me enche o saco. Me deixa tranquilo aqui. Eu vou pegar bastante seda, porque daí eu já faço bastante a nossa base lá de boa, tá ligado? Eu tenho que ver qual bicho que forma seda, galera. Depois vocês deixam nos comentários aí. Por favor, para me ajudar aí nos comentários. Já peguei aqui. Então, para quem quer saber onde é que tem seda, essas plantinhas roxas aqui, ó. No caso, são as flores roxas, né? Elas contêm seda, tá? Deixa eu ver aqui. Vou pegar muita seda, galera. Vou pegar o máximo de seda que der aqui para mim, porque depois eu fico mais tranquilo, tá ligado? Vamos lá. Pronto, agora eu já estou com seda. Opa. Vou aumentar um pouquinho mais a minha vida aqui, cara. Beleza. Bom, galera. Vamos lá. Ah, caraca, velho. Tem... Se eu não estou enganado ali... É tigre e eu não estou com spyglass, cara. É tigre ali, ó. Lá em cima. Ah, é ave do terror. Ave do terror, sai aí, metade. Cara, o deserto, ele tem muita... Olha só. Eu acho que eu vou precisar de um bichinho desse, cara. Deixa eu... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se dá para domar esse bicho. Como é que é? Ah, não. A gerboa... Ah, a gerboa doma aqui, né, galera? Ah, é, boa. Deu só uma pancadinha, cara. É isso mesmo? Olha lá. Gerboa só foi uma pancada, cara. Vamos ver se dá para pegar isso aqui também. Aê, filha da mãe. Cê é louco, Joe? Que isso, velho? O bicho é que mata geral. Você viu? Os lobos vêm encher o saco. Por isso que eu queria esse bicho me ajudando, velho. Mas cadê aquela gerboa que eu derrubei aí, cara? Tá aqui? Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, galera. Já estou domesticando a gerboa aqui. Olha lá. Não foi a comida, cara. Olha que louco. Olha lá, cara. Olha lá, cara. Eu coloquei comida aí, tio. Oh! Olha lá, velho. A gerboa. Bem louco. Olha lá, cara. Tá na comida dela e não vai. Ah, fica aí, tio. Foi. Agora foi. Olha que palhaçada. Ah, tá level 1. É, level 1. Vamos lá, galera. Vamos atrás do nosso objetivo, cara. Mesmo que a gente não dome ele, vamos lá. Vamos atrás do nosso objetivo. Porque o meu objetivo nesse vídeo é a gente pegar uma mariposa, velho. Tá seguindo a gente. Fica aí, cara. Não tem problema se tu morrer, não. Cara, se a gente não achar nesse vídeo, eu vou ter que fazer outro vídeo, cara. Porque, ó... Ah, não, não, não. Ah, tem ali, cara. Pensei que esse bicho atacava a gente. Ali, 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 ali. Vai, mano. Ah, mano. Vai no porrete mesmo. Vai no porrete. Ah, mano. Escapou, velho. Mano, eu devia ter ido no estilingue. Vamos atrás. Vamos atrás de outro. Vamos atrás de outro. Eu vou no estilingue, mano. Eu vou no estilingue. Ele vai pousar em algum lugar. Ah lá, pousou, pousou. Opa. Cadê o estilingue, cara? Cara, não tá indo, velho. Agora foi. Cara, será que vai domar, mano? Domou, domou, domou. Deitou? Não, matou, cara. Matou, velho. O estilingue tá dando muito dano, mano. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha outro aqui. E chave do terror. Vem cá. Chega aí. Chega aí. Vamos testar nossas... Nossas bases aqui. Chega aí, chega aí, chega aí. Ixi, foi atrás do bicho lá. Vem, vem. Toma. 3 mil. 3 mil de dano. Deixa eu ver, galera. Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma estratégia melhor. Vou tentar estar trazendo uma estratégia bem melhor pra vocês, tá? Vou me preparar pra gente estar domando, tá? Vou pegar, acho que é melhor pegar o estilingue e começar a dar pedrada. Ou eu faço algumas flechas de narcótico. Sei lá, o que vocês acham. Mas a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Quem sabe a gente consegue domar no próximo vídeo. Então, a continuação da série eu vou estar trazendo todos os dias. Depois a gente vai atrás de ovo de dragão e vamos dar continuidade até o fim. Como algumas pessoas reclamaram. Metralha, tu nunca termina a série que tu começa. Então, essa série, a série do PC e a série do Iniciantes são séries contínuas. Vão continuar até o fim. Então, eu espero que vocês gostem. Apoiem a série pra continuar. Porque se vocês não derem like, não ajudar a série a continuar. Como é que eu vou continuar algo, cara? Então, tá ligado, né? Like, favoritos, inscreve no canal do time. Vamos juntos, é nóis e valeu! Apoiem! Apoiem! Apoiem!